É o Dourado. Rádio É o Dourado, Ribeirão. Entrevista. Muito bem, Ribeirão Preto, nove horas e trinta e cinco minutos. Está começando a edição de hoje do programa Entrevista, que teve produção de Thaís Mantuani, tem apresentação de Daniel Gutierrez e direção de Gil Santiago. No programa de hoje nós vamos falar de algo que é novo, mas igualmente surpreendente. E eu trouxe aqui para o estúdio uma figuraça, que eu não vou nem apresentar, eu vou deixar ele falar primeiro, só para vocês terem noção de quem está aqui comigo. O nome dele é Luiz Cruz Guerreiro, um artista plástico que traz novidades para Ribeirão Preto e vai conversar conosco hoje. Tudo bem, Luiz? Bom dia. Bom dia. Forma de desenho. Então foi mesmo pelo The Spirit e pelo Tazan. Sim, sim. E pela beleza do Alex Raymond, do desenhador do Flash Gordon. Do Flash Gordon. Da década de 40. É muito bonito o desenho. Mas a nível mesmo de influência, de concepção da história Will Eisner e o Bruce Manning. Tá certo. Bom, você disse que você precisa, para poder criar aquele chamativo para a página seguinte, então você deve escrever já pensando na estrutura de cada uma das páginas. Você faz os textos, então, aqui começou a página. No fim da página eu dou uma marquinha, que é onde vai ter aquele teaser, para poder chamar. Não é assim, é mais intuitivo do que ponderado. Digamos, cada página é depois de uma autoconstrução. É muito intuitivo o trabalho. É o meu trabalho. E quando a gente faz ficção científica, especialmente futurista, a criatividade toma grau de voar que é algo praticamente impossível de prever. Tem que se inventar muitos. Tem que se ler muito, tem que se pesquisar muito e tornar verosímil a história. Então, não pode fugir muito da realidade, ficar muito na fantasia também. Não pode, porque isso aí já é uma história de fantasia, que é outro gênero. É um gênero dentro do fantástico, mas o que eu aprecio mesmo é a ficção científica. Sim. E o que você costuma pesquisar, Luís, para poder escrever? É essencialmente na internet. E antes da internet era muito a nível de desenho, desenho fantástico de desenhistas. Tem muito a ver com pesquisa. Sim, sempre com as suas influências. Livros, por exemplo, Filipe Kiddick, os grandes clássicos da Úrsula L. Gwynne, por exemplo, que tem um livro que é Os Despojados. Digamos que é deixar libertar... A minha imaginação foi sempre muito fértil. É deixar a coisa fluir. É um processo de criação. Cria-se, cria o meu mundo onde cria o mundos à parte. Tá certo. Bom, o Luís tem esse costume de fazer os trabalhos dele em cerâmica, em azulejo. Em azulejo. E está com uma exposição aqui em Ribeirão, no Cervejário em Colorado. Exatamente. E aí estou apresentando o painel, já é a apresentação do segundo episódio, que é toda uma definição de como será a próxima história. Tive que inventar cinco planetas com espécies dominantes. Toda a técnica é em azulejo português. Então... Como era feito há 300 anos. Então, é isso que eu ia te falar. A gente nota aqui no Brasil, até, se você já visitou aqui o nosso bosque municipal, o doutor Fábio Barreto, tem um painel ali logo em cima da fonte, que é azulejo português. Só que aí... Não, foi feito em São Paulo. Eu estive lá a reparar. Ah, é? É. Não é? Havia uma escola, uma oficina em São Paulo, que reproduzia muito bem os painéis. Como são feitos em Portugal. Como eram feitos em Portugal. Caramba. Então, quer dizer... Perdeu-se essa tradição. Exato. Aquele é nacional. Eu juro que eu pensava que era português. Porque a coloração é bem parecida. Está muito, muito bom. Mas, há de reparar que é policromado e o frizz é em azul e branco. Aham. Ou seja, já era inovador. Foi feito na década de 40, se não estou em erro. Sim. Olha, que legal. Bom, e agora você está lançando também a edição impressa, que você acabou de autografar aqui para a gente. É o primeiro gibi em quadrinhos, feito em azulejos e depois... Que eu acho que ninguém tinha pensado de fazer isso no mundo. Aham. Bom, é algo totalmente novo. Você fez em azulejo e depois você foi, fotografou. Mandei fotografar, um fotógrafo profissional, o Carlos Gonçalves. Sim. E a partir daí, mandei imprimir a revista no Rio de Janeiro. Sim. Apenas 200 exemplares, em offset. Foi o que eu consegui, em mais lado nenhum do... Pronto, do mundo onde se fala português. Consegui que editassem uma revista em offset 200 exemplares. Há edição digital, mas eu criei em offset. A qualidade do offset é muito diferente. Absolutamente. Bom, então morram de inveja os senhores, porque a Eldorado tem um exemplar, o Daniel Gutierrez tem outro, e a Thaís Mantuani tem mais um. É o 19, 20 e o 21. Edição de colecionador, não é, Luiz? É, colecionador, completamente. Nossa, eu fico muito orgulhoso disso. Luiz, você começou a trabalhar com o quadrinho em 83, é isso? Em 83, tentei. Tentei mostrar os meus trabalhos a editoras portuguesas. Eles gostavam do desenho, mas as temáticas eram assim um pouco violentas. Não agradou. Não agradou porque o estilo de desenho gostam, mas a história, nem por isso. Por isso não consegui que nenhuma editora publicasse histórias com argumento meu. Sim. Apenas com argumentos ou infantis, mas aí podia fazer com o desenho meu, infantilizar a história. Mas a minha história é para adultos, ou para jovens adultos, como a Mónica, que é para crianças. Eu não tenho essa aptidão. Gosto de histórias para adultos. E desde quando você está aqui no Brasil? Desde quando? É. Este ano? Então, você veio para cá este ano. Quando você começou a atuar aqui no Brasil? Você sempre esteve aqui? A primeira exposição que eu fiz, já com temática da linha livre da Azuljaria Artística Guerreiro, foi no ano 2000, no FAE do Teatro Nacional de Brasília. Caramba. Em 2006, fiz outra exposição, já no MAB, Museu de Arte de Brasília, com todas as pranchas das aventuras do Gerilho expostas lá. Sim. E este ano fiz a exposição no Espaço 508 e o lançamento da revista 508 Sul, Espaço Cultural. E depois fiz, e estou fazendo a primeira experiência em Ribeirão Preto, num espaço comercial que é uma experiência inédita também. Ao mesmo tempo é para ver a receptividade de ser um espaço comercial e não um espaço público. Sim. E também para conceituar a terra da minha esposa, Atina, que é Rio Pretense. Ah, ela é de Rio Preto? Não, não, desculpa. De Ribeirão Preto. É Ribeirão Pretana. É Ribeirão Pretana? É Ribeirão Pretana. Então é isso, é Ribeirão Pretana. Desculpa, Atina. Imagina. Bom, infelizmente nós vivemos aqui uma ditadura do tempo, como eu costumo dizer, Luiz, nós vamos já encaminhando aqui para o final do programa, e eu não podia deixar de dar o serviço da exposição. Quem quiser apreciar seus trabalhos, eles estão agora em Azudejo, expostos no Cervejário Colorado, até o dia 31 desse mês. O Cervejário fica na Avenida Independência, número 3242, e a entrada é gratuita. Isso que é o mais legal de tudo. Exato. E dia 31 vai ser o dia oficial da Vernissage. Fala para a gente o que é isso. Vamos explicar tudo. Vernissage é um beberete, é onde eu estarei dando autógrafos e tem um pequeno beberete, em que a bebida é gratuita também, nesse dia, para quem quiser prestigiar o artista. É patrocinado mesmo pelo dono da cerveja, Colorado. É o Marcelo Carneiro? Exatamente. Está certo. E é feito num espaço que a Júlia Ger, que é o Cervejário Colorado. Muito bom. E é tudo gratuito, a entrada? É tudo, tudo nessa noite, tem uns petiscos portugueses, um patê de azeitona, que talvez nunca tenham provado. Com certeza. Português principalmente. Estão todos convidados a comparecer lá. Oh, delícia. Bom, eu gostaria de agradecer Luiz Cruz Guerreiro, que esteve aqui, uma figura muito simpática, que veio aqui dar o seu tempo, dar a sua atenção, para nós, da Eldorado, no programa Entrevista. E queria deixar os nossos microfones sempre abertos à disposição sua, para quando vier para cá novamente, poder falar mais uma vez com a gente. Você vai lançar os próximos episódios, o 2, o 3, o 4 e o 5. Até 2015, prometo que estão prontos. Maravilha. Então, até 2015, nós vamos nos falar outra vez. Eu é que agradeço aqui à Rádio Eldorado, de Ribeirão Preto, ao Daniel, à Thaís, e a todos os que me proporcionaram esta meia hora, tão agradável. É isso aí. Nós ficamos por aqui, infelizmente, né? Se desse, a gente ficava conversando até amanhã cedo. Mas nós vamos ter que terminar o programa, que hoje teve a apresentação de Daniel Gutierrez, produção de Thaís Mantuani e direção de Gil Santiago. Nós recebemos Luiz Cruz Guerreiro, quadrimista de Azulejo. Maravilha. E aí, eu me despeço de você. Amanhã nós voltamos novamente às 9h30 da manhã. Até lá e fique por aí. Daqui a pouquinho tem Cozinha e Sabor com o Chef Nelson Oliveira e Olga Raquel. Bom dia. E aí, eu me despeço de você.